Do lado de fora, trabalhos dos discentes foram expostos. Dentro do auditório, trocas de experiências e muito aprendizado. A pele vai manifestar sinais de crimes facilmente percebidos. O primeiro simpósio de medicina veterinária realizada pela Faculdade Anhanguera acontece durante dois dias e reúne diferentes palestrantes e acadêmicos de Marabá e região. Nossa equipe acompanhou parte do evento na tarde de ontem. Lá fomos recepcionados por Odilon José Claudino, coordenador do curso de medicina veterinária do Centro Universitário Anhanguera de Marabá. Realizando o primeiro Vete Agrotec. É um momento em que os acadêmicos, não só de medicina veterinária, mas que fazem parte do agro, têm para ampliar seus conhecimentos. Nós estamos trazendo palestrantes de fora para que esse universo, para que esse mundo do agro entre e seja vislumbrado pelos alunos, para que ele consiga ter uma vertente na profissão. No evento, registramos a presença de grandes nomes. Entre eles, Nazaré Fonseca, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Pará. Há um intercâmbio muito grande de informação, não só entre os discentes, como também entre os docentes, e a oportunidade que surge de cada um decidir até de repente que área dentro da medicina veterinária, já que nós temos 51 possibilidades de variação e de escolha. E eles vão ter uma oportunidade ímpar, que é estar apresentando o trabalho que eles realizam dentro das instituições. E também fomos informados que aqui nós temos acadêmicos de várias instituições. Tem gente de Santarém, tem gente de Inguara, tem gente de Belém. Então, tem muita gente interessada em adquirir cada vez mais os conhecimentos. A Meliane Franklin foi uma das estudantes do curso de Medicina Veterinária, que acompanhou tudo de perto. É um evento que vem trazer para a nossa faculdade, para as instituições de ensino, um viés mostrando a importância da veterinária na saúde humana também. Então, a veterinária não é só os animais, é toda uma comunidade, é toda uma região. Em Marabá, além de eventos como este, onde os acadêmicos buscam aprimorar conhecimentos, os mesmos contam com este espaço para colocar em prática tudo aquilo que é estudado. Trata-se da clínica veterinária da instituição, um espaço equipado, com tudo aquilo que há de mais moderno no mercado. Ampla e com vários compartimentos, como de fato as clínicas devem ser, aqui o futuro veterinário tem motivos de sobra para buscar aquilo que mais se identifica. Isso vai desde espaços direcionados a animais pequenos, como o de grande porte.